O meu milagre foi na quinta-feira que antecedeu a festa. Eu estava com a residência vencida já há seis meses e dois dias. A minha esposa ligou ao SEF e eles disseram assim para ela, ah, o seu esposo vai ter que dar entrada num novo processo. Mas entretanto, ele vem aqui no SEF. Pode ser que ele pague só uma multa e eles renovem o documento dele, mas é 98% de chance dele dar entrada num novo processo. Tudo bem, aí lá fui eu já com seis meses e dois dias vencida a residência. E o preço de uma nova residência, todo mundo que já deu entrada e já pegou a residência e já legalizou, sabe o preço de uma residência nova. E eu fui para o SEF na quinta-feira passada, que antecedeu a festa no dia 12, eu fui preparado para pagar uma nova residência, com o dinheiro no bolso, para pagar o documento. Que é equivalente a uns 600 euros. Exatamente, por esse preço. E eu fui com esse valor, mais ou menos esse valor no bolso, já preparado. E eu cheguei no SEF e já saí de casa, acordei de manhã orando ao Senhor, intercedendo ao Senhor para que o Senhor fizesse, que o meu coração estava disposto a não reclamar, não murmurar de nada. Se Ele permitisse, que era para mim pagar aquele valor de uma residência nova, eu ia pagar e falei, fiz um compromisso com Ele, não vou murmurar, Senhor. Não vou murmurar se eu tenho que pagar esse dinheiro, se eu tenho que pagar esse valor. E, entretanto, cheguei no SEF, fiquei clamando ao Senhor, rogando ao Senhor para que tirasse todo o impedimento, porque eu nunca fui ao SEF já de nove anos que eu estou em Portugal, oito anos de legalizado. Eu nunca fui ao SEF que legalizasse em uma única vez, eu sempre tinha que voltar a segunda vez ou terceira vez, porque faltava sempre um documento. E dessa vez eu fui e não voltei. E você foi com um problema ainda de seis meses? De seis meses e dois dias de vencida. Assim que eu sentei na cadeira, o Senhor, que eu fui lá na sede do SEF em Lisboa, na Marquês de Pombal, o Senhor foi até um agente do SEF que me atendeu, ele pegou e falou assim, ele olhou para os meus documentos, olhou para a minha residência antiga, falou assim, epa, temos aqui uma residência vencida há seis meses e dois dias, isso dá direito a um novo processo para você renovar, para pegar uma nova residência. Aí ele olhou para mim, e eu dentro de mim, rogando ao Senhor, clamando ao Senhor para que tirasse todo o impedimento. Aí ele pegou a minha residência antiga, jogou dentro de uma gaveta, pegou os papéis e falou assim, ah, vamos lá para frente, deixa a residência, deixa a primeira residência para outra altura. eu vou dar, vamos fazer uma nova, vamos fazer a residência para você. Renovar a residência. Renovar a residência para você. Aí eu falei assim, ah é, aí veio a curiosidade, aí ele falou assim, aí eu falei assim, quanto é que eu vou ter que pagar? Que nesse caso eu teria que pagar uma multa, pelo prazo de estar atrasado seis meses, teria que pagar uma multa, cortar nenhum endereço, a minha residência antiga era do endereço de alverca, e ainda tinha que pagar o cartão, o cartão da residência nova. Além de você pagar um novo processo, também teria que pagar uma multa. Da mudança de endereço. Da mudança de endereço que você não tinha feito. É, exatamente. E aí ele olhou para mim, analisou os papéis todos, fez tudo, quando ele veio para mim, que ele analisou todos os papéis, eu sentado na frente dele, ele veio para mim, aí ele me fez uma pergunta, ele falou assim, me dá um papel que prova que você tem feito os descontos. Eu peguei e dei o papel, que é o extrato que a gente tira na segurança social, aí ele olhou, analisou, ele falou assim, olha, eu estou vendo aqui que você, aí antes disso eu interrompi ele, eu falei assim, quanto é que eu vou ter que pagar? Ele falou assim, rapaz, você está curioso, ele falou desse jeito comigo, aí eu falei assim, olha, aí ele pegou e falou, você vai ter que pagar 37,50 euros. Meu Deus do céu. Aí nessa hora eu glorifiquei ao Senhor, eu fui impulsionado mesmo, na frente dele, eu falei glória a Deus, na frente dele, aí ele ficou rindo da minha cara, aí porque eu estava preparado para pagar uma residência nova, um valor que eu queria sair de lá, de qualquer maneira eu necessitaria, porque conta. Agora escute bem, Igor Souza, irmãos, ele teria que pagar cerca de 600 euros, 500 e poucos euros, 558 de uma residência nova, mais a multa, que, qual, se você sabe mais ou menos qual, 27,50 a mudança de endereço, a mudança de endereço, uns 600 euros ele teria que pagar, mas uma semana antes, 15 dias antes, o Igor Souza, ele deu uma oferta missionária, para nós fazermos os panfletos, você até esqueceu disso, mas Deus não esqueceu não, ele deu um valor, de 150 euros, para nós fazermos, os panfletos, e, 10 dias depois, ele foi para o SEF sem saber de nada, ele teria que pagar cerca de 600 euros, e ainda esperar muito tempo, para vir a residência, se eles iam aceitar ou não, e, e ele vai ter que viajar para o Brasil, na próxima semana, e isso ia ser, um impedimento muito grande, porque ele já comprou passagem, né, já comprou os bilhetes de ida e de volta para o Brasil, e, ia ter impedimento para ele viajar, então o que é que acontece? ele chegou, conseguiu, conseguiu a residência, no ato, e, ainda não pagar, os valores que teria que pagar, o que eu quero dizer com isso irmãos, é que tudo que nós fazemos, na obra de Deus, o Senhor sempre dá uma recompensa, os 600 euros, que ele teria que pagar, ele não vai pagar mais, agora me diga uma coisa, quando é que você vai tirar outra residência? daqui a cinco anos, daqui a cinco anos, porque o próprio Senhor, virou para mim, quando ele me pediu o papel da segurança social, ele falou assim, você já tem cinco anos de desconto, já pode pedir a residência permanente, aí eu falei, sim, sério, é, pode pedir, aí eu falei, aí ele perguntou, quer a residência permanente, eu falei, sim, claro, com certeza, então pegou ainda a residência permanente ainda, aleluia, isso quer dizer que você não vai ter que pagar mais, para fazer residência, não, quando eu estava levantando da cadeira, para ir para a tesouraria pagar, ele falou comigo, ele virou e falou comigo assim, e quando for para o Brasil, trata já de um documento, que chama, inteiro teor, que é para quando tiver o cartão na mão, da entrada no BI, já de em seguida, cidadão português, ele me indicando, o que eu deveria fazer, aleluia, quem faz isso irmãos, é o Senhor Jesus, amém, nós estamos, nós ficamos, Ígolo, felizes pela sua vitória, eu fiquei grato, porque eu, eu tenho, tenho vivido, é, um momento de experiências com Deus, e foi sobrenatural, porque eu pedi ao Senhor, que intervisse, e eu pude ver, dentro do CEF, inclusive, tinha uma pessoa, naquele dia comigo, essa pessoa teve que voltar, vai ter que voltar lá, dia 3 de março, porque não tem vaga antes, depois, tinha, eu vi outras pessoas lá, gritando e brigando com ele, e eu pude ver, o sobrenatural de Deus, a minha fé, moveu, aquilo que eu queria, que tivesse, que era necessário mover, então, para mim, para minha parte, independente de qualquer coisa, foi um amadurecimento, com fé, um amadurecimento, com meu Deus, que eu posso clamar, que ele vai responder, você está feliz por isso? com muito, muito feliz, então, vai viajar, tranquilo, calmo, com a residência na mão, residência permanente, permanente, aleluia, vamos dar uma salva de palmas, bem forte, se você está feliz, meu filho, eu também estou, muito feliz, Deus abençoe, fortemente, realmente irmãos,